Nesta semana, Eco Desafio mostra os projetos sociais no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Conheça o Polo de Formação Tecnológica, iniciativa da Congregação Marista, que transforma a vida dos jovens da periferia através da reciclagem e reuso do lixo eletrônico. O fato de eu ter conhecido o polo e ter chegado aqui mudou a minha vida e a minha família. Eco Desafio, quinta, duas da tarde, aqui na TVE. Eco Desafio